E é com muito orgulho que eu trago hoje pra vocês uma análise das três semanas em que eu joguei Death Stranding Esse novo jogo do Hideo Kojima que veio com tudo e queria inovar Quem conhece o Kojima sabe que ele já inovou desde o primeiro Metal Gear O cara é um gênio e ele mandou esse jogo porque a princípio tá todo mundo confuso, ninguém sabe nada Então eu vou trazer nesse vídeo uma análise do jogo sem estragar a sua experiência Sem estragar o roteiro, sem entregar coisas que podem te surpreender Tudo começou muito estranho porque eu recebi esse jogo três semanas antes É muito antes pra produzir o conteúdo, um guia gigantesco de regras do que a gente pode falar Então só pra você ficar tranquilo, nesse vídeo não tem revelações sobre o enredo E também não tem imagens de nada à frente do capítulo 3, tá bom? Então fica tranquilo com relação a spoiler você que quer viver essa experiência, tá? Mas antes de dar um review, antes de avaliar o jogo, eu preciso explicar um pouco o cenário pra vocês Porque as mecânicas do jogo são muito diferentes do que a gente tá acostumado pelo estilo do jogo Mas você precisa entender o porquê que essas mecânicas existem E a primeira coisa que você precisa entender é quem é Sam Porter Bridges Que é o protagonista do jogo interpretado pelo Norman Reedus Mais conhecido por ser feito o Daryl no Walking Dead Eu tenho também um monte de filme, mas acho que esses são os dois agora principais trabalhos dele Então é o seguinte, se você quiser começar o jogo com as dúvidas que o Kojima deixou Você não pode assistir esse vídeo porque vai ter um pouquinho de spoiler Que seria a sinopse do jogo que não tá clara, que não tá explicada ainda pra todo mundo de maneira evidente Só com o que o pessoal conseguiu puxar de informações Mas eu preciso dar esse mínimo de informação pra você entender o review Bom, vamos entender o Sam então, que é o Norman Reedus, o Daryl, como muitos de vocês vão chamar O Sam, ele é um portador, um entregador mesmo O objetivo dele é pegar cargas no ponto A e levar pro ponto B E ele é muito importante no universo do jogo por causa disso Mas, você deve estar se perguntando por que ele é importante nesse universo E aí a gente tem que entrar um pouquinho no universo Estamos nos Estados Unidos pós-apocalíptico O que aconteceu foi em um evento chamado Death Stranding E eu não vou entrar muito a fundo nisso pra que você também tenha essa revelação no jogo Mas é algo que quebrou a barreira do mundo dos vivos com os mortos São coisas que você vai ver nos primeiros diálogos do jogo, tá Ou seja, vivos e mortos estão no mesmo mundo, né Os mortos, que são os espíritos, são chamados de EPs E eles têm zonas onde eles são muito fortes O que acontece? O jogo explica um conceito de quiralidade Que é tipo como se você se olhasse no espelho Ou as suas mãos, você tem a sua mão direita e a sua mão esquerda Você coloca uma de frente pra outra, elas parecem iguais, né Elas parecem um reflexo uma da outra Mas na verdade elas são o oposto Quando a gente olha pro nosso reflexo, a gente olha pro nosso oposto E a quiralidade explicada no jogo é dessa maneira Então, pra ser exatamente iguais, as duas deveriam estar na mesma direção Só que elas não encaixam O que os mortos tentam fazer com os vivos é isso, encaixar E como esse encaixe não funciona quando os dois mundos são físicos O que acontece é que nessa união acontecem explosões E essas explosões destruíram os Estados Unidos As pessoas se isolaram em pequenas cidades ou pequenos abrigos ao redor dos Estados Unidos E perderam completamente a conexão uma com as outras Mas é bom lembrar, no Death Stranding tudo tem sentido, tudo tá conectado Isso é muito importante pra gente lembrar pra gente entender as coisas pro futuro O mundo fora dessas cidades é muito perigoso por causa dessas EPs e de outras ameaças também Que eu não vou me aprofundar muito Mas isso cria a necessidade dos portadores serem peças fundamentais A tecnologia criada pelo Death Stranding é um dos pontos positivos O Death Stranding tem muitos pontos negativos, tipo destruir a sociedade Mas ele tem alguns pontos positivos que são a tecnologia e algumas coisas que eles fazem com alguns tipos de pessoas Os entregadores são necessários, porque apesar da tecnologia deles serem muito boas Então eles conseguem fazer impressões quirais de veículos, de armas Eles não conseguem coisas como comida, remédio Então essas coisas precisam ser transportadas de uma cidade pra outra E aí o trabalho dos portadores e dos jogadores, né? O seu tempo inteiro vai receber uma encomenda e você vai ter que levar o outro ponto por algum motivo específico Mas o Sam é muito importante nesse mundo todo Por quê? O Sam tem dons Que são dons, né? Que ele nasceu sentindo as EPs Você não vê as EPs, as EPs não são visíveis pra todas as pessoas Porém o Sam consegue sentir as EPs E isso faz com que ele consiga sobreviver Essa é uma das características que se torna ele muito especial E tem muitas outras que também eu não vou estragar muito o roteiro pra vocês Mas vocês vão descobrindo durante o jogo E bem no comecinho já tudo tá bem claro sobre quem é o Sam Então fica tranquilo Mas você precisa entender que o trabalho dele é fazer entregas E ele é muito importante Principalmente por causa desses dons Que a gente sabe que faz com que ele seja um entregador muito, muito, muito bom Entendendo o Sam e entendendo o Universo Agora eu posso avaliar o que eu achei do jogo Bom, primeiro de tudo ele é um jogo de mecânicas bizarras e complexas Que você, quando você vê a mecânica e fala Meu Deus, eu não vou aprender isso Mas o que é muito louco nos jogos do Kojin é exatamente isso Ele coloca uma mecânica extremamente complexa Que você pode criar milhões de coisas diferentes E o que acontece com essas mecânicas É que rapidinho você pega a manha delas E elas só viram ferramentas pra você passar cada um dos desafios Sempre quando você aprende a dirigir Quem aprendeu a dirigir sabe Mano, quando você pega o seu primeiro caso e fala Meu Deus, como que eu vou lembrar de pisar na embreagem Trocar a marcha, acelerar, frear Olhar pro retrovisor, saber se eu posso dar seta Aquilo parece muito complexo Em pouquíssimo tempo aquilo se torna muito automático O jogo ele é inteiro assim Quando você aprende uma mecânica Você fala Velho, isso é muito complexo Eu não vou conseguir aprender com isso E você rapidinho aprende O seu desafio, normalmente como eu falei É se mover do ponto A ao ponto B Com a carga necessária A carga E aí entra a parte de mecânicas que o Kojima colocou É normalmente uma parte muito complexa da situação Você precisa distribuir ela Então se a carga estiver muito alta Você perde o equilíbrio Se ela estiver muito pesada Você fica lento e cansa rapidamente E por isso você precisa definir rotas também Porque imagina você subir uma montanha Com 80 quilos nas costas Ou você preferiria fazer um caminho reto Ou você prefere dar uma volta maior Ou você prefere fazer isso de veículos Enfim O jogo te dá liberdade pra ir do ponto A ao ponto B E lembrando que você vai ter N perigos Então às vezes você indo por cima de uma montanha Você vai ter o perigo De estar numa montanha e poder cair Se você for por baixo Você vai ter um inimigo ali no meio do seu caminho Ou uma área de EPs Então você tem que pensar muito bem Todas as suas decisões E distribuir as cargas Pra que você consiga fazer isso No menor tempo possível E coloque a carga em pouco risco Porque você também tem que se preocupar Com o que você está levando E não destruir isso no meio do caminho Isso até parece um pouco da sagacidade do Kojima Em querer até dar uma brincada Com essa situação De que a maioria dos jogos de mundo aberto Você fica esse garoto de entregas Você fica indo dos pontos levando coisas ou pessoas E aí ele otimizou isso e colocou mecânicas exatamente nisso Ah, mas Pacif, então o jogo é só um leve trás de cargas? Como é que é isso? Então, não Além das cargas O Sam também é responsável por conectar esses lugares Esses lugares estão completamente separados Eles não se comunicam E o Sam cria laços de comunicação É por isso que é um jogo sobre conectar Você conecta, por exemplo, uma cidade que tem um médico Com uma cidade que tem um engenheiro E assim eles conseguem se ajudar e evoluir juntos A ideia é de que unidos nós somos mais fortes E podemos reconstruir o mundo destruído pelo Death Stranding Então, o Sam conecta todo mundo E criar essas conexões Essas conexões Deixa o Sam ainda com mais moral Ou seja, ele tem novos equipamentos Ele tem novas possibilidades Ele fica mais forte E ele evolui junto com o mundo que evolui E aí vem o grande diferencial do jogo Porque a ideia do Kojima, de fato, era revolucionar Conexões A gente recebeu o jogo três semanas antes Eu achei aquele estranho Mas teve um sentido Todos os jogos estão conectados Todos os jogadores estão conectados Então, a primeira vez que você vai fazer um percurso Vai estar você, o terreno E você vai ter que se virar Porém, quando você conecta uma cidade a outra Você também conecta o seu jogo Na rede, na internet Ou seja, você vai, às vezes, atravessar um lugar E você construir uma ponte Para atravessar um rio Que fosse o seu desafio naquele momento Para chegar do ponto A ao ponto B Quando você conectar Você vai ver que outras pessoas Também solucionaram aquele problema De maneiras diferentes Eles vão ter construído as próprias pontas deles Eles vão ter construído as próprias escadas dele Para subir de um ponto A ao ponto B Eles vão deixar rapel Eles vão deixar as coisas organizadas E aí quando você conecta E você vê o que as pessoas estão fazendo É muito legal E você pode interagir com a coisa das pessoas Então, além de você, por exemplo Usar a ponte de um carro Ou usar uma bateria Para recarregar sua moto no meio do caminho Você pode deixar likes para as pessoas E o like é a grande ferramenta desse jogo Quando você dá um like em algo que uma pessoa fez A reputação daquela pessoa cresce E quanto mais reputação aquela pessoa tem Mais acesso a ferramentas E a tecnologia que essa pessoa tem Para continuar ajudando outras pessoas E isso é muito louco Porque você vai usar a coisa que as pessoas deixaram para você Ou seja, você vai usar uma ponte Que tem um carregador Uma antena Uma torre de vigia Porém, as pessoas vão usar as coisas que você deixar Você vai deixar um gancho Uma escada E você vai estar ajudando alguém Você vê que direto Para você ir do ponto A ao ponto B Você tem uma ponte que te leva aqui E você tem a última ponte Mas falta algo no meio E aí é você que vai decidir essa solução Como que você vai resolver isso E a sua decisão vai afetar outros jogadores Então se você tem uma ameaça no meio do caminho E você acaba com essa ameaça Outros jogadores vão poder passar por ali E não vão ter essa mesma ameaça que você Porque você já se livrou dessa ameaça Depois de um tempo ela volta Mas você consegue ajudar outros jogadores Isso reflete no seu jogo Porque quanto mais moral Mais ferramentas você tem Então é um jogo que todo mundo evolui juntos E aí que tá É por isso que o Cogitiba mandou O jogo três semanas antes Eu não precisava de três semanas para fazer o review Mas era importante que a gente tivesse essas três semanas Para que todo mundo conseguisse ajudar na experiência do outro E ter a sua experiência influenciada por outra pessoa Então é um alívio quando você chega num ponto que tá mega difícil Você não sabe como você vai passar E alguém já solucionou aquele problema E é muito da hora quando você recebe as curtidas de alguém Que usou uma solução sua para resolver um problema O jogo é totalmente conectado Não é um multiplayer Você não vê esses jogadores Mas você vê as soluções colocadas por cada um deles E o mundo que vocês estão construindo juntos Uma das palavras que mais me encantou É que a gente construiu uma rodovia Então você quando você for jogar o seu jogo Provavelmente você vai ter uma rodovia ligando duas cidades Que vai te ajudar pra caramba Vai agilizar muito a sua vida Mas eu vi esse lugar sem a rodovia E a gente foi juntos construindo ela Eu construí o início da rodovia Vocês vão ver lá em Knot City E ela tá gigante É uma highway gigantesca Que leva de um ponto a outro do mapa E eu vi as pessoas construindo etapa por etapa É óbvio que o jogo distribui Se não em pouquíssimo tempo Vai ter acabado o jogo praticamente pra todo mundo Então você não vê tudo de todo mundo Você vê algumas coisas que o jogo entende Que são necessárias Mas é uma experiência muito da hora Você vê o seu cenário sendo alterado Você vai ainda ter a experiência do cenário vazio Isso com certeza Porque você nunca tá conectado direto Mas assim que você conecta Você começa a ver gradativamente As mudanças que as pessoas fizeram no mapa E isso vai desenhando todo o ambiente do jogo Que é um mapa gigantesco E cheio de alternativas Pra você resolver cada um dos problemas E é aí que vem a genialidade É aí que vem a inovação É aí que vem o X da questão Tá tudo conectado mesmo Kojima fez questão E ele conseguiu conectar tudo Então é a parte de análise técnica Não tenho o que falar As cutscenes são maravilhosas A fotografia do jogo é muito boa A gameplay é 100% fluida E gostosa de fazer A trilha sonora é maravilhosa E a genialidade do Kojima E a ideia de inovação Com esse multiplayer cooperativo Coletivo Não intencional Por parte de ninguém Funciona muito bem Mas o jogo tem um defeito E eu tinha que falar um defeito Né Eu obviamente eu joguei Eu avaliei Como eu falei Teve um negócio que eu pensei Que era um defeito Depois eu fui perceber Que não Porque o impacto Que você tem Então você Você passa por aquilo E você fala Mano que coisa E depois você entende O motivo daquilo Que você tá passando Isso é muito legal Mas eu acho que se eu pudesse pontuar um defeito É que esse jogo Ele não é pra todo mundo E quando eu digo Que ele não é um jogo pra todo mundo Eu não tô querendo Elitizar o jogo Falar Ah não Você tem que ser Super fodão Pra gostar desse jogo Não É só o estilo do jogo Que realmente Ele tem um contexto diferente Tem batalhas épicas Que acontecem durante o jogo Então pra quem gosta de treta Vai rolar Mas ele não é um jogo Muito voltado pra todos os públicos Sabe O Kojima Vocês vão ver muita crítica Que vai só falar mal do jogo Do mesmo jeito Vocês vão ver muita crítica Que vai só elogiar o jogo Vocês estão numa crítica aqui Que tá falando muito bem do jogo Porque eu gostei muito Estou extremamente viciado E todo o tempo off que eu tinha Eu parava pra jogar um pouquinho E eu perdi muito o foco da campanha Ele me distraía Eu queria ver o mundo evoluindo Inclusive vai ter live Quando eu liberar tudo do jogo Porque eu acho que juntos A gente pode construir Uma parada muito legal E eu queria muito Ter essa interação com o mundo E modificar e facilitar A vida de outras pessoas E usar as mecânicas Deixar tudo funcionando corretamente Então o jogo me distraiu Nesse ponto Ele me tirava o tempo inteiro Da Minecraft Eu podia simplesmente Ruxar a Minecraft Line Mas eu não queria Eu queria fazer secundárias Porque ele é realmente Muito gostoso Mas como eu falei Ele é um jogo pra pessoas Que gostam dessas mecânicas E dessas pequenas conquistas Que ele vai te colocando Esses pequenos desafios Então tem pessoas Que não vão gostar De que o desafio dela Seja equilibrar bem A carga pelo corpo E montar um caminho Pra chegar Do ponto de vista Ah o desafio era subir A montanha O desafio era sobreviver A uma tempestade Então esse tipo de coisa Eu sei que vai tirar Algumas pessoas do jogo O início dele é bem desgastante E da metade Do capítulo 3 pra frente Aí o bagulho vira uma loucura Mas isso oficialmente Eu não posso falar nada Por causa do embargo Então a experiência Do Death Stranding É essa É de que você pode É de que cada coisinha No jogo É um desafio Então você gostar De fazer esses pequenos desafios É o que vai fazer Esse jogo ser perfeito Pra você Agora se você realmente Tá procurando um negócio Mais corrido Mais porradeiro Tipo um God of War Ou coisa do tipo Não vai ser tão A sua pegada E é por isso que eu acho Que ele não vai agradar Tantas pessoas Como eu falei É um estilo de público É muito do que você Tá procurando de experiência De jogo Foi uma experiência Que eu gostei muito E é uma experiência nova E apesar de achar Que não é um jogo Pra todo mundo Eu acho que é um jogo Que todo mundo Deveria jogar É um jogo Que tem uma parada Muito surreal Com relação A inovação mesmo Sabe Tipo A gente sempre vai Nos jogos Do ponto A O ponto B Levar coisas E buscar coisas Mas normalmente Isso não é o desafio Ou ele já é muito Engessado E aqui não Aqui a coisa É totalmente livre E o fato De você ver Que pessoas tomaram Decisões muito melhores Ou muito piores Que a sua E se influenciar Na sua gameplay É simplesmente genial Então é um jogo De experiências E é um jogo Como eu falei Apesar de ele não ser Pra todo mundo Eu realmente acho Que todo mundo Deveria jogar Assim como foi O Metal Gear Tem pessoas Que não gostam De Metal Gear Mas Metal Gear É um jogo Que mudou as coisas Como a gente enxergava O videogame Então eu acho Que o Death Stranding Tem muito potencial Pra ser esse tipo de jogo E pra manter as pessoas Conectadas E só com positividade Você não pode Destruir o que as pessoas Fizeram Isso é bem legal Você pode avaliar Sempre positivamente Eu acho que é o tipo De coisa que a gente precisa E apesar do jogo Ser extremamente Tenso Então ele é um jogo Do dia 7 Do dia 7 A gente já pode começar A trazer conteúdo E aí eu vou trazer Muito mais coisa Desse jogo incrível Que é o Death Stranding Muito obrigado Você que assistiu e gostou Não esquece de deixar o like Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Que tem muito conteúdo E em breve Vai ter conteúdo De Death Stranding também E eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto Valeu É nóis E tchau